E que seja quente como festeja Brasil, um festeja só de mulheres, e seja divertida como as aventuras de balas artes. O mais esperto dos homens vai enganar a morte, ou será a morte que vai enganar o mais esperto dos homens? Que a gente curta essa voz sempre. Esse cara sou eu. Esse cara, Roberto Carlos Especial. Se prepara. Que role cinema, muito cinema, com Capitão América 2, o Soldado Invernal. O sucesso mundial, Frozen, uma aventura congelante. E o sucesso universal, os Guardiões da Galáxia. No Brasil e no mundo. Como entender um ano de extremos? Retrospectiva 2017. E que a festa termine do jeito que começou. Com o show.